E foi galera, beleza? E hoje nós estamos mais em um vídeo e no vídeo de hoje estamos aqui no Roblox mais uma vez E hoje nós estamos aqui nesse jogo que é o simulador de Bob Esponja É, eu acho que é isso, olha aonde nós estamos, embaixo do mar, olha isso galera que legal E nesse jogo aqui galera, a gente temos que farmar, cada vez mais você vai para os outros mundos Então deixa o seu like, se inscreva no canal e bora começar Eu joguei um pouquinho aqui para ver como que é e eu já estou aqui com meus pets Comprei 3 pets, um pet você ganha quando você começa Eu ganhei o Lula Molusco, ele é lendário Eu comprei o Gary e depois eu consegui o Patrick Dourado É muito legal esse jogo galera E aqui você tem que farmar nessas coisas aqui Mas como eu já tenho pets, eles farmam sozinhos Então quanto mais pets você comprar, mais dinheiro você vai ter Mas o máximo é só 4 pets E aqui é onde você compra os ovos Você tem que comprar uma ameijo ou flor Aí você tem uma chance de conseguir um desses pets Vamos abrir mais um aqui que é esse 3 mil Cadê? Só dá para a gente abrir esse Então, bora abrir um só Fred Eu pensei que ia vir um... Nossa, outro Patrick De novo Eita galera, bora parar Bora parar Meu Deus galera, eu deixei ativado sem querer Quase foi meu dinheiro todo Bora ver os pets aqui Quanto mais lendário, eles farmam rápido Olha, então vamos colocar só os dourados Bora equipar aqui ó Equipe-se os melhores Pronto Agora sim vamos conseguir farmar melhor E depois você tem como comprar as skins dos personagens E também montarias Que são os veículos E quem já jogou esse jogo, deixa aqui nos comentários E eu comecei a jogar agora Deixa umas dicas para mim Porque eu não sei jogar não Será que como que compra isso galera? Ah, só com robux Eu pensei que era para você pegar Mas é bem legal você ficar com o seu próprio carro Que é os barcos Se vocês deixarem muito like Depois eu vou comprar uma montaria de robux Ok ó Ah, então eu tenho que ter 36 pets Para mim conseguir uma recompensa Bora deixar isso para lá Depois a gente vê isso E aqui tem o campo de farmar Olha isso Mas vamos ver aqui ó Esse laboratório Ahn Transformar a chance Galera 20% de chance Para a gente conseguir Eu acho que a gente pode conseguir né Vamos ver Ih, conseguimos Ah é Mas eu não vou gastar de novo não Mas nós gastamos nossos cristais Bora equipar os melhores agora Ele transformou aquele Gary comum em um lendário Agora temos dois Gary's Então essa máquina aqui do Patrick é para upar os pets Mas a primeira vez o Patrick sendo inteligente Tem algo de errado Olha isso Meu Deus galera Eu quebro assim ó Bom Os pets estão bons hein Olha isso E um segundo Galera Olha isso Muito fácil Ó Dois golpes E pronto Acabou É porque tudo são lendários E esse jogo é muito bonito Os gráficos e as coisas né Realmente bonito Ó Deixa o seu like Se inscreva no canal Compre para desbloquear a próxima fase né Ali a gente pode abrir A rua concha 2 Será que a gente abre agora galera? Vamos dar uma olhadinha aqui E depois abrimos Ó Opa Os bichos estão loucos galera Olha isso Muito legal E essas casas aqui galera? Eu acho muito estranho Ó Tem um negócio ali Bora subir e ver Bora lá pegar Será que é itens? Espera aí É um imã? É um imã galera É bom que vai puxar as moedas É Você recebeu uma recompensa 5% de alcance de imã É realmente Tá puxando bem mais Mas não tanto Mas bora procurar Pra ver se a gente Acha algum item escondido Deixa aqui nos comentários Se vocês sabem Aonde tem essas coisas Pelo mapa Vocês sabem As localizações Deixa aqui nos comentários Galera Eu acho muito Esse céu De mar Muito bonito É mesmo Eu acho muito bonito Esse céu Bom Vamos lá E Desbloquear Pronto? Desbloqueei Próximo mundo Bora lá Ó Mais um item aqui Isso aqui é É Velocidade Mais um de velocidade Ok Bora 18 mil Agora tá difícil Vamos ajudar eles Espera aí Bora ver a vida dos outros O segredo De Do Lula Molusco Vamos terminar De destruir Esse baú E vamos ver As outras coisas O próximo mundo É 200 mil Tem algum item Ali galera Agora tá difícil Aqui galera E Acabou Bora Ah galera É só difícil Mesmo Esse de dois Aí pronto Esse aqui ó Tem 20 mil De vida Esse baú Bora ver as coisas Depois nós Farma A casa do Patrick Estrela Sucata Viagem do Tempo Galera Nós vamos ter que encontrar Esses 15 fragmentos Aí a gente vai É Entregar pra ele Aí vai desbloquear Uma área secreta Tá bom então Depois a gente faz isso Agora Bora ver o mapa Casa clássica Bob Esponja Tudo perfeito galera Parece que você está Dentro do desenho Galera Olha ali Olha ali galera Um fragmento Bora subir Dá não Bora tentar Isso Então esse é o fragmento Peguei o meu primeiro Bora ver na casa Do Lula Molusco Pra ver se tem Ele nem sabe Quem sabe Aonde estão Esses itens Deixa aqui nos comentários Pra gente encontrar Oh Isso aqui é um plankton Meu Deus Esse plankton aqui é feio Atacar Dezo... Não Sete mil de vida É Não é tanto Igual o outro Vou ajudar E vou finalizar Três Dois Um Zero Pronto Deixa o like aí galera Se inscreva no canal Aqui não tem como ir Falta muito dinheiro ainda Pra gente ir pra próxima área Isso aqui é o lugar de missões Parece que ele bloqueia o Bob Esponja Ok Vamos ver Destrua 150 baús 150 baús Só pra mim ganhar Primeiro item Galera O que é aquilo ali? Acho que é a missão Que ele tá pedindo Vamos ver Bora destruir E... Pronto Primeiro baú Ah Mais um Mais um fractal É Vou chamar de fractal mesmo Aê Dois Pronto Se vocês gostarem A gente pode fazer uma série desse jogo Mas tem que deixar muitos likes Mais 5% de ganhos Outro Fractal Aê Outro aqui É Tá fácil isso aqui galera Já vou conseguir coletar Coletar em um vídeo só Será que a gente vai conseguir? É E agora Estamos no nosso quinto fractal Bora agora pro próximo Ah Aonde deve estar? Isso aqui é só de força Mais um buff Mas galera Naquela casa ali Bora ver por trás né Já achei outro Tá muito fácil mesmo Oh Ah Tem um outro ali No fim Pula Ah E deixe as dicas aí galera Pra gente conseguir pegar Pronto Sétimo Vamos pro bro Vamos ver Aqui no mundo 1 Será que tem? Oh Cadê? Não Aqui não tem Vamos continuar subindo Pra ver se a gente acha O fractal E Ah Pra abrir o próximo mundo É 200 mil E a gente já está com 90 mil Falta pouco ainda né Galera Olha ali Um fractal Bora lá pegar Uh Opa Tem que ficar sempre de olho Nunca fique distraído Vou deixar eles farmando aqui Bora pular Pronto Peguei Mas olha Ali Não tem nada não Vamos subir nesse último É Poste Sei lá Mas vamos olhar aqui ó Pra ver se Onde tem o fractal Então vamos esperar Pra ir pro mundo 3 Pra ver se a gente consegue né Achar o resto Acelera aí produção Enquanto a gente está farmando Ninguém quer ver isso Dois mil anos depois Bom Pronto galera Já alcançamos o dinheiro suficiente Agora bora pro mundo 3 Primeiro tem que pagar né Paguei Aê Vamos agora tentar achar o resto das peças Já vai deixando aí O seu like Se inscreve no canal Ali ó galera Parece que é uma peça Bora lá Opa Nesse vídeo aqui Vamos tentar achar todas as peças Enquanto a gente está aqui Os pets estão lá farmando Ok ó Isso é bom Pelo menos eles não voltam a seguir Galera Tem uma passagem ali Bora ver O que que é Parece alguma coisa Eu achei que quando a gente cumprir Alguma missão É Abre isso aqui ó Bob Esponja das Cavernas Eu acho que a gente vai ter que liberar Eu acho que o Bob Esponja Pra depois a gente conseguir Abrir essa passagem Mas eu acho que vai ser Em outro vídeo Ah Bora ver aqui no nosso Esse baú aqui ó Itens Precisa de mais alguma coisa Pra conseguir usar Isso aqui Bora ver Descer Então Pegamos Falta Ah um aqui E outro ali Tudo pertinho hein Facinho Peguei Agora bora pro próximo Falta Cinco Quatro Agora Então aonde Agora tem Esses Fragmentos Hum Onde poderia E agora Vamos procurar Do outro lado Galera Ali em cima E outra ali Já vi Meu Deus Tá muito fácil O jogo é bem interessante Porque tem várias coisas Pra gente fazer Várias Ok Ok Vamos subir Eu acho que é aquilo ali ó Vamos lá Eu vi que tinha outra garrafa aqui ó Peguei Mais uma garrafa Destrua 40 baús Na zona 1 É Tem várias coisas Pra se fazer Nesse jogo Pra não perder a graça Galera E naquela área secreta ali ó No finalzinho Portão está trancado Vamos procurar Primeiras peças E depois nós Se preocupamos Com as outras coisas Ali ó Uma peça Bora subir Opa Vai Isso aqui é o que? Ah o trampolim Peguei Falta três Galera Uh Uh Ah Tem outra aqui Eu Eu lembrei Que tinha uma aqui Falta agora Duas peças Uma Uma peça Onde? Onde? Completa Please Então pra gente ir pro próximo desafio Vamos ter que enfrentar um boss Mas antes da gente Mas não tem como Por enquanto Então agora Vamos voltar 76 mil Não 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 Galera O pro fim É muito mais Difícil Ah galera A gente precisa conseguir Mais bichos Pra gente conseguir Ok Então aqui nesse mundo Não tem como mais a gente pegar Só tem lá na A última peça Lá no Naquele último mundo Vamos abrir um aqui galera Pra gente ver Ó E Abrindo Sandy Bora usar nosso Todo o nosso dinheiro Pra abrir E conseguir muito poder Tina Comum Não Não vai ajudar não Tina de novo Tomara que Saia aqui Tina Outra Sandy Caracol Valentão Caracol De Larry De novo Agora vamos upar eles Na máquina do Patrick Vai que melhore um pouco Tem uma chance De 20% Né galera Da gente conseguir Bora colocar A Sandy Pra ela Pra gente conseguir mais Vamos valer então Mas bora colocar 600 Vai Please E Ganhamos Ela virou Uma lendária Mas se a gente Tivesse colocado Duas Ela ia ficar Muito mais Forte Galera Nosso poder Já dobrou Muito com a Sandy Precisamos de mais De que Dois mil De poder Pra gente conseguir Então vamos criar agora Bora usar dois E Na Aê Dois Bora lá Transformação Falhou Deu errado Galera Bora Primeiro Nossa Esse aqui é bem carinho Mas bora lá Não acredito Que eu perdi Meu Lula Molusco Bora Colocar Três Tinas Porque Ela tava Vindo toda Hora Né Então bora Lá Vai Please Ganhamos Bora Colocar Bora Bora ver Caraca Mil Duzentos Então é assim Que a gente consegue Mais poder Galera Temos que usar Os pets Pra gente conseguir Ó Vamos usar Esse caracol Aqui Vai Vai Ê Consegui Bora usar A Sandy Depois É Nossa Ele é comum Mas ele tem Mil e quinhentos Ah galera Eu lembrei É mil setecentos e cinquenta Então bora usar A nossa última Esperança Sandy Com você Vai Vai Não Ah não Galera Agora vamos ter que Farmar Pra conseguir Mais pets E conseguir Dinheiro Pra comprar Então galera No próximo vídeo A gente vai tentar Ir lá Pra Aquela batalha E Encontrar A peça Bora Olha a velocidade Três segundos Pronto Nhaum Um Aí Dem